Fada Você se foi, mas não me levou Lula, lula de encanto Força, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha vara, sua vara de cordão Tocando meu coração Madrugada de amor não vai acabar Se estou sonhando não quero mais acordar Minha história lembra meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz, uma estrela brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fada Sinto o cheiro de perfume no ar Sinto o cheiro de perfume no ar Sinto o cheiro de perfume no ar Minha fada do amor Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor